Com o intuito de incentivar e divulgar a tradição artístico-religiosa dos artesãos, a UFSJ abre as inscrições para o concurso de presépios. E é sobre este assunto que eu converso agora com a Joyce Veloso, ela é coordenadora da ProEx. Joyce, conta pra gente como que funciona, é a nona edição do concurso. Isso mesmo, é a nona edição do concurso de presépios e a UFSJ vem convidar toda a comunidade externa a participar com a gente. A gente está com o edital aberto e pela segunda vez Divinópolis e o Campo CCO está sendo convidado a participar. A exposição ocorre em São João do Rei, mas isso não significa que os participantes vão ter que levar os seus presépios até lá. A entrega é feita aqui mesmo no CCO até o dia 5. Então as inscrições acontecem, a pessoa que quiser participar, ela faz as inscrições e vai até o dia 5. Ela trazendo o prazo que ela tem para trazer o presépio. Tem premiação também, né? Isso, tem sim. Existe a premiação em dinheiro para primeiro, segundo e terceiro lugar. A gente tem a primeiro lugar R$ 1.500,00, segundo lugar R$ 1.000,00 e terceiro lugar R$ 700,00. Essa premiação é tanto porque o edital contempla duas categorias, que é a categoria tradicional e a categoria não tradicional. Então o candidato que quiser participar de uma forma a obedecer os itens do edital, obedecendo aqueles itens mais comuns da cultura popular, ele vai se encaixar na parte tradicional. Aquele artista, aquele artesão que quiser trabalhar de forma mais livre, vai na categoria não tradicional. Então são premiação em dinheiro para as duas categorias. Como se inscrever? O candidato pode se inscrever no site, olhando o edital do site da UFSJ, ou aquele que não tiver acesso à internet, quiser se inscrever aqui com a gente mesmo, ele pode vir, trazer o presépio e fazer a inscrição aqui manualmente, não tem problema. Desde que ele traga também os documentos necessários, que também estão dispostos no edital. Muito obrigada pelas informações, Joyce. Nayara Lopes para a TV Candidece.